O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Alberto Filho. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail saberdireito.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br Olá, bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Meu nome é Carlos Alberto de Moraes Camus Filho, mestre e doutor em Direito Tributário. O nosso curso, como sabemos, é sobre obrigação tributária. Tema esse que é disciplinado pelo CTN por imposição constitucional do artigo 146, inciso 3. O CTN cumpre a missão de estabelecer normas gerais sobre obrigação tributária nos seus artigos 113 a 138. Nesta nossa última aula, prosseguiremos o estudo da responsabilidade tributária, que foi iniciado na aula anterior. O tema da responsabilidade tributária, como é sabido, é disciplinado pelo CTN a partir do artigo 128 e vai até o artigo 138. Nesses artigos, o CTN trata de vários assuntos, sendo que um deles é o que merecerá nossa atenção nesta última aula do nosso curso. Estamos falando da responsabilidade por infrações, disciplinada do artigo 136 até o artigo 138 do CTN. É interessante observar que a responsabilidade por infrações, na verdade, não configura ela própria uma outra espécie de responsabilidade. Conforme vimos na aula anterior, a responsabilidade tributária, segundo o CTN, divide-se em responsabilidade dos sucessores, dos terceiros e dos substitutos tributários. Esta última disciplinada, não no CTN, mas em legislação extravagante. Já a responsabilidade por infrações, ela não é em si mesma uma categoria à parte, como se fosse uma figura independentemente ou independente das demais. Na verdade, a responsabilidade por infrações, ela pode estar presente em qualquer das outras espécies de sujeito passivo da obrigação tributária, inclusive o próprio contribuinte. Por exemplo, o contribuinte do IPVA, como vimos, é a pessoa proprietária do veículo automotor, pois tem ela relação pessoal e direta com o fato gerador do tal imposto. Pois bem, se essa pessoa não recolhe o imposto, na data e na forma devidas, ela se torna responsável por uma infração. Qual infração? O não recolhimento do imposto. Ora, não se pode dizer que ela tenha deixado de ser contribuinte. Na verdade, ela é contribuinte e é responsável por infração. Mas a responsabilidade por infrações não é uma categoria à parte, não é uma espécie distinta de sujeito passivo. Na verdade, é uma hipótese que pode se configurar, pode se manifestar em qualquer das outras formas de sujeito passivo. Outro exemplo, peguemos o caso do herdeiro, que se torna responsável pelos tributos devidos, pelo falecido e pelo espólio, devidos até a data da partilha. Neste caso, ele é responsável por sucessão, nos termos do artigo 131, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Se, todavia, não pagar este imposto, se tornará também responsável por infração. Qual infração? Não ter recolhido o imposto na forma e prazo devidos. Como se vê, neste caso, teremos o herdeiro como sucessor pelo tributo e responsável por infração. Mas são figuras que não se excluem mutuamente. A responsabilidade por infrações não é uma categoria à parte, não é uma espécie de responsabilidade que seja distinta das demais. É por essa razão que não vejo justificativa para o CETEM ter tratado do tal tema, juntamente com as demais formas de responsabilidade tributária. Além desse argumento, há um outro que justifica a nossa contrariedade ao tratamento que o CETEM deu ao tema. É o fato de, quando se fala em responsabilidade dos sucessores e dos terceiros, ou quando se fala de contribuintes, ou mesmo de substitutos, estamos falando de tributos. Ou seja, pessoas que devem tributos. Quando se fala em responsabilidade por infrações, a ênfase deixa de ser o tributo e passa a ser a penalidade. E por quê? Porque quem é responsável pela prática de uma infração não deve pagar um tributo, mas sim uma penalidade. Infrações não geram tributos. Até porque tributo, de acordo com o artigo 3º do CETEM, não decorre de ato ilícito. O que decorre de ato ilícito é a penalidade. Então, como se vê, esse é mais um argumento para questionar o tratamento que o CETEM deu à matéria da responsabilidade por infrações. Colocando-a, juntamente com as demais formas de responsabilidade, como se fosse ela própria uma categoria à parte. Um último argumento para atacar o CETEM, quanto a esse assunto, é o fato de que o responsável por uma infração tem relação pessoal e direta com aquela infração. Ou seja, ele praticou a infração, daí ter uma relação pessoal e direta com ela. Em assim sendo, o tal responsável pela infração não é verdadeiramente um responsável, conforme a terminologia do artigo 121 do CETEM, mas sim um contribuinte, por ter relação pessoal e direta com o fato gerador da citada obrigação. Lembrando que a obrigação tributária principal, que tenha por objeto pagamento de penalidade, tem como fato gerador justamente a prática da infração. Em assim sendo, quem pratica a infração tem relação pessoal e direta com ela. Portanto, não seria responsável, mas sim um contribuinte. Bem, feitos todos esses comentários críticos a respeito do tratamento que o CETEM deu à responsabilidade por infrações, podemos, então, adentrar no estudo do tema propriamente dito. E o que vem a ser responsabilidade por infrações? A palavra infração significa descumprimento de um dever jurídico. Então, sendo assim, responsável por infração é aquela pessoa que agiu de tal forma a violar um comando normativo, ou seja, descumpriu um dever legal. Neste caso, a consequência para tal comportamento, seja ele comissivo ou omissivo, é a aplicação de uma penalidade. Penalidade essa que, em regra, costuma ser de natureza pecuniária, ou seja, a multa. Portanto, pode-se dizer que a responsabilidade por infrações é a responsabilidade pelo pagamento de multa. Multa esta que, como dito, é a consequência da prática de uma infração. Muito bem. Quando o CETEM trata do tema, ele, no artigo 136, contém uma disposição muito importante, e é com ela que nós vamos iniciar o tratamento da matéria. O artigo 136 do Código Tributário Nacional tem a seguinte redação. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Como se vê, esse dispositivo legal é claro ao dizer que a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente. O que significa isso? Se uma pessoa, com seu comportamento, descumpre um dever legal, tributário, ela terá como consequência automática a responsabilização pela infração, ou seja, terá que pagar uma multa por tal comportamento. Nota-se que a responsabilidade é objetiva. Significa, portanto, que não importa o porquê, não importa a razão que levou à prática da infração. Não se questiona se houve dolo, culpa, se houve intenção, se a pessoa se descuidou apenas dos seus deveres, nada disso importa. Para o direito tributário, a equação é simples. A prática da infração acarreta automaticamente a aplicação da sanção, sem qualquer análise se a infração cometida decorreu de culpa ou não do agente que a praticou. Vale salientar que esse comando geral se aplica apenas às infrações de natureza administrativa, ou seja, o comando do artigo 136 do Código Tributário Nacional trata sobre o direito tributário penal, que é o ramo do direito tributário que cuida das penas administrativas. Ou seja, o artigo 136 do Código Tributário Nacional não diz respeito ao direito penal tributário, ou seja, ao ramo do direito criminal que trata das infrações penais contra a ordem tributária. É necessário fazer essa distinção para deixar bem claro que o direito tributário penal segue uma lógica, e o direito penal tributário segue outra. O direito tributário penal, ou seja, aquela parte do direito tributário que cuida de infrações administrativas, segue a lógica do artigo 136, segundo a qual a responsabilidade por infrações é objetiva. independente, portanto, da intenção do agente. No entanto, quando se fala do direito penal tributário, ou seja, dos crimes contra a ordem tributária, que são objeto de lei própria, neste caso, não se fala em responsabilidade objetiva, até porque estamos falando de direito penal. Quando se fala em direito penal, nós seguimos a responsabilidade subjetiva. Isso significa que, quando se está falando de infração criminal, ainda que envolvendo tributos, ou seja, os crimes contra a ordem tributária, a responsabilidade lá não é objetiva. Lá não se aplica o artigo 136. A responsabilidade é subjetiva. E é importante salientar que, se tratando de crimes tributários, ou seja, crimes contra a ordem tributária, se exige dolo. A mera culpa, ou seja, imperícia, imprudência, negligência, em relação a crimes tributários, não punem o agente. Então, no direito penal tributário, a responsabilidade é subjetiva, exigindo o dolo do agente que praticou o crime. No entanto, não é esse o foco das nossas atenções. Falamos do direito penal tributário apenas para efeito comparativo com o objeto da nossa aula, que é o direito tributário penal, que trata, como dito, das infrações administrativas envolvendo tributos, e não de infrações criminais. Muito bem. Delineado o campo da nossa especulação, o campo dos nossos estudos nesta aula, é importante salientar que a responsabilidade por infrações tributárias administrativas nem sempre será objetiva, como diz o artigo 136 do Código Tributário Nacional. Com efeito, o artigo 136, logo no início da sua redação, diz, salvo disposição legal em contrário. Então, o próprio CTN admite a possibilidade que uma lei venha dispondo que, em determinados casos, a responsabilidade por infrações administrativas tributárias passe a ser excepcionalmente subjetiva, deixando de ser, portanto, objetiva, como é a regra geral. Mas notem, para que a responsabilidade por infrações administrativas tributárias seja subjetiva, faz-se necessário uma disposição legal expressa em sentido contrário. Aliás, é bom salientar que o próprio Código Tributário Nacional contém no seu texto uma hipótese em que a responsabilidade por infrações é de natureza subjetiva. Estou me referindo à hipótese do artigo 100, parágrafo único do Código Tributário Nacional. O artigo 100 do CTN trata sobre as chamadas normas complementares, que integram o conceito de legislação tributária previsto no artigo 96 do CTN. Pois bem, o artigo 100 do CTN, no seu parágrafo único, diz que o contribuinte que agir em conformidade com as normas complementares terá excluída a responsabilidade pelas multas. Então, o que significa isso? Se um determinado contribuinte, por exemplo, descumpriu uma lei porque cumpriu uma norma complementar do artigo 100 que dispunha em sentido contrário à lei, esse cidadão que descumpriu a lei, mas cumpriu a norma complementar, terá a multa pela infração à lei afastada, desde que prove que o seu ato de infração à lei decorreu da observância a uma norma complementar, por exemplo, um ato administrativo editado pelo secretário de Fazenda, por exemplo. Neste caso, como se vê, se o contribuinte demonstra que descumpriu a lei porque agiu de boa fé por ter acreditado na força e na autoridade do ato administrativo, terá a penalidade afastada, confirmando, portanto, que estamos diante, neste caso, de uma excepcional situação de responsabilidade por infrações de natureza subjetiva, já que se leva em conta se houve boa fé do cidadão. Dito isso, podemos agora passar para a primeira pergunta da aula de hoje. A responsabilidade por infrações tributárias é objetiva? Sempre não. Na verdade, a responsabilidade por infrações administrativas tributárias, é bom salientar isso, ou seja, estamos falando de infrações não de natureza criminal, mas sim administrativas, ela, em regra, será objetiva, ou seja, ela não levará em conta se houve intenção do agente em praticar o fato. Mas, excepcionalmente, poderá haver uma norma legal que trate determinadas situações como sendo de responsabilidade de natureza subjetiva. É bom salientar que, no que tange ao direito penal tributário, ou seja, quando se fala em crimes contra a ordem tributária, lá, sim, a responsabilidade é sempre subjetiva. Em síntese, nos crimes tributários, a responsabilidade é sempre subjetiva. Aliás, nos crimes tributários, se exige dolo, não a mera culpa. Mas, se tratando de infrações de natureza administrativa, aí, a responsabilidade é, em regra, objetiva, como diz o artigo 136, mas, excepcionalmente subjetiva, como dispõe o mesmo artigo. Muito bem. Feita essa consideração sobre o artigo 136 do Código Tributário Nacional, passamos agora a analisar uma importante disposição que se encontra plasmada no artigo 138 do Código Tributário Nacional. Aliás, o artigo 138 é o último artigo do CTN que trata sobre o tema da obrigação tributária e, também, o último artigo que trata, consequentemente, sobre o tema da responsabilidade por infrações. O artigo 138 do CTN tem a seguinte redação. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração. Notem que esse artigo não esclarece que responsabilidade é excluída. Ele apenas diz que a responsabilidade é excluída. Todavia, se observarmos que este dispositivo está na seção dedicada à responsabilidade por infrações, conclui-se, de modo lógico, que ele está se referindo à responsabilidade pela prática de infrações administrativas. Portanto, o que ele está dizendo, em outras palavras, é que a responsabilidade pela multa decorrente de infrações será excluída pela tal denúncia espontânea. Como se vê, esse dispositivo trata desse importante instituto chamado denúncia espontânea. E o que vem a ser essa figura? A denúncia espontânea é um remédio criado pelo CTN para beneficiar os contribuintes e os responsáveis que tenham praticado infrações administrativas. Vale salientar que esse dispositivo, por estar previsto numa lei tributária e não criminal, se aplica para infrações administrativas e não para infrações criminais. É bom deixar isso bem claro. Em matéria criminal, as leis próprias dispõem sobre os efeitos do pagamento e do parcelamento em relação à punibilidade. Mas não é o foco deste nosso curso falar de direito criminal. Então, o nosso foco é o direito tributário penal e não o penal tributário. Muito bem. Então, a responsabilidade pelas multas pode ser excluída pela denúncia espontânea, que, como estava dizendo, é um remédio colocado pelo CTN à disposição dos infratores tributários, que permite que eles tenham a multa que seria aplicável ao caso deles afastada pelo fisco. Ou seja, é como se fosse um perdão da multa. É como se fosse um perdão da multa. Mas que não se confunde com a anistia. A anistia e denúncia espontânea são institutos completamente diferentes, apesar de tanto um quanto o outro terem, em termos práticos, a mesma finalidade, que é perdoar débitos de multa. A diferença é que a anistia é uma figura que decorre de lei, decorre da vontade do legislador. Aliás, não qualquer lei, tem que ser uma lei específica, que trate daquela matéria exclusivamente, tal como está no artigo 150, parágrafo 7º do texto constitucional. A denúncia espontânea, no entanto, ela não precisa de uma lei específica tratando do tema, porque o próprio CTN, enquanto lei de normas gerais, já disciplinou a matéria. Então, o CTN é suficiente para disciplinar a figura da denúncia espontânea. E qual é o mecanismo pelo qual se opera esse remédio? De que maneira se pode operacionalizar a denúncia espontânea? O artigo 138, ele nos fornece elementos capazes de nos levar a uma conclusão a respeito do tema. Ele diz o seguinte, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, se for o caso, do pagamento do tributo devido. Então, significa que, se um contribuinte tiver interesse de fazer a denúncia espontânea, ele deve comparecer perante o físico, admitindo que praticou uma infração, ou seja, reconhecendo, confessando que praticou um ilícito e pedindo, por consequência, que a multa que seria aplicável para aquele comportamento infrator seja afastada. esse é o procedimento. O contribuinte tem que se dirigir à fazenda pública e reconhecer expressamente que praticou a infração, pedindo que a multa seja afastada. É bom salientar que a denúncia espontânea exclui apenas a responsabilidade pela infração, ou seja, pelo pagamento da multa. A denúncia espontânea, aliás, tal qual anistia não atinge o débito principal, ou seja, o tributo em si. É por essa razão, aliás, que o artigo 138 diz que a denúncia espontânea deve vir acompanhada do pagamento do tributo. Então, não basta eu chegar perante o fisco e admitir o erro praticado. Eu tenho que, além de reconhecer expressamente a infração cometida, efetuar o pagamento do imposto. Do imposto. Porque o imposto não tem a sua exigibilidade afastada pela denúncia espontânea. Muito pelo contrário. Na verdade, a lógica por trás da denúncia espontânea é a seguinte. O contribuinte paga o tributo para não ter que pagar a multa. A multa é afastada desde que haja o pagamento do tributo. É interessante observar que essa denúncia espontânea só será admitida conforme diz o parágrafo único do artigo 138 se ela for feita antes de qualquer procedimento administrativo movido pelo fisco em relação àquele contribuinte e em relação àquela infração cometida. Dito de outro modo, a denúncia espontânea ela só irá produzir o seu efeito de excluir a penalidade tributária se a atitude do contribuinte de comparecer ao fisco e confessar o erro for feita antes de qualquer iniciativa da fazenda para cobrar dele o tributo e a consequente penalidade. Isso porque a iniciativa do contribuinte depois de já haver alguma atitude por parte da fazenda não configuraria a verdadeira espontaneidade já que espontânea é aquela atitude que a pessoa toma por livre iniciativa e não por pressão. Na verdade se o contribuinte comparece ao fisco instigado ou motivado por uma atitude da fazenda que já iniciou um procedimento fiscalizatório contra ele isso descaracteriza a voluntariedade a espontaneidade e portanto inviabiliza a aplicação da denúncia espontânea aquela infração então em resumo se já tivesse sido iniciada qualquer atividade fiscalizatória contra aquele contribuinte em relação àquela mesma infração por ele cometida eventual confissão por parte do contribuinte não terá o condão de produzir os efeitos próprios da denúncia espontânea e que se encontram narrados no caput do artigo 138 é importante também salientarmos que a denúncia espontânea para ser efetivada necessita do pagamento integral do débito o artigo 138 como vimos ainda há pouco diz que a denúncia espontânea deve vir acompanhada se for o caso do pagamento do tributo devido a doutrina quando analisa esse dispositivo questiona se esse pagamento a que o artigo se refere seria apenas o pagamento integral ou seja do tributo inteiro na íntegra de uma vez só ou se poderia ser um pagamento parcelado há dúvidas quanto a isso no entanto essa dúvida se existe é por parte de alguns doutrinadores porque a jurisprudência do superior tribunal de justiça ela é pacífica quanto a esse aspecto diz o STJ que para se aplicar a denúncia espontânea é necessário que o pagamento realizado pelo contribuinte nos termos do artigo 138 seja integral ou seja o pagamento do imposto cheio todo e não parcelado ou seja não dividido em frações me parece que essa posição se mostra de acordo com a terminologia do CTN que distingue claramente entre pagamento e parcelamento com efeito o artigo 156 do código tributário nacional no seu inciso 1 fala que o pagamento extingue o crédito tributário por outro lado o artigo 151 inciso 6 do CTN nos diz que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário como se vê o CTN trata separadamente das duas figuras pagamento está no artigo 156 e parcelamento no artigo 151 e a cada uma dessas duas figuras foram atribuídos efeitos diferentes enquanto o pagamento extingue o crédito tributário o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário ora se pagamento e parcelamento são na terminologia do CTN institutos diferentes com efeitos diferentes logo eu devo interpretar o artigo 138 que emprega a palavra pagamento de acordo com a interpretação sistemática do CTN assim sendo a palavra pagamento no artigo 138 deve ser interpretada como se tivesse o mesmo sentido da palavra pagamento no inciso 1 do artigo 156 ou seja se referindo ao pagamento integral da dívida aquele que tem um condão de extinguir o crédito tributário e não o pagamento parcelado que tem o efeito tão somente de suspender a exigibilidade do crédito tributário como se vê o pagamento do tributo se for acompanhado da confissão da dívida e for feito antes do início de qualquer atividade fiscalizatória contra aquele contribuinte produzirá dois efeitos o pagamento extinguirá o crédito tributário e portanto também a obrigação tributária já que a obrigação tributária extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente nos termos do artigo 156 combinado com o artigo 113 parágrafo primeiro do código tributário e também produzirá o efeito de afastar a imposição da penalidade em razão da figura da denúncia espontânea da obrigação feito esse comentário mostrando exatamente o que é a denúncia espontânea como ela se realiza como ela se efetiva nós podemos então agora abrir para a segunda pergunta o pedido de parcelamento de débito equivale a uma denúncia espontânea a resposta para essa pergunta é não o parcelamento de débitos ele não constitui ele não configura e não equivale a uma denúncia espontânea da obrigação na verdade o parcelamento de débitos e a denúncia espontânea são duas figuras que tem uma semelhança entre si uma indiscutível semelhança é que tanto o parcelamento quanto a denúncia espontânea configuram confissões de débito quando a pessoa pede um parcelamento e pede para que a dívida seja paga em determinado número de parcelas ela está reconhecendo o seu débito e reconhecendo na verdade a prática até de uma infração eventualmente praticada mas o parcelamento não se confunde com a denúncia espontânea pois como nós vimos o artigo 138 segundo a interpretação do Superior Tribunal de Justiça exige que o pagamento seja integral para que se possa efetivar a denúncia espontânea então apesar das semelhanças que existem entre as duas figuras entre o parcelamento e a denúncia espontânea já que ambos configuram confissões de débito são diferentes e por que? como o parcelamento não configura denúncia espontânea o parcelamento irá abranger tanto o tributo quanto a multa isso significa que se o contribuinte não tiver condições ou não quiser pagar à vista o seu débito e preferir parcelar o débito que será parcelado não será só o principal ou seja só o tributo mas sim será o parcelamento da dívida completa tanto o tributo pelo fato gerador praticado quanto a multa pela eventual infração cometida já na denúncia espontânea se ela for feita atendendo os requisitos previstos do código tributário nacional ela envolverá apenas o pagamento do tributo a multa será afastada então essa diferença é muito importante a denúncia espontânea afasta a multa e o parcelamento por não configurar denúncia espontânea ele abrangerá no cúmputo do débito também a multa muito bem feito esse esclarecimento podemos dar continuidade ao estudo da denúncia espontânea enquanto forma de exclusão da responsabilidade tributária por infrações uma questão muito interessante a respeito da denúncia espontânea é se ela seria ou não aplicável a hipótese de infrações que configurem descumprimento de obrigação tributária acessória a obrigação tributária acessória como nós aprendemos no nosso primeiro dia de aula nesse curso é aquela que nos termos do artigo 113 parágrafo 2 do CTN tem por objeto prestações positivas ou negativas ou seja de fazer ou não fazer algo em favor do fisco não possuindo portanto natureza patrimonial não tem caráter pecuniário monetário diferentemente da obrigação principal que é aquela que envolve tributo e multa e tem portanto natureza pecuniária patrimonial muito bem a dúvida é será que se aplica também as infrações que consistam em descumprimento de obrigação tributária acessória o artigo 138 do CTN a meu ver sim segundo a leitura que se faz do artigo 138 a conclusão deveria ser que sim e por que porque a redação do artigo é muito clara e diz a denúncia espontânea deve vir acompanhada se for o caso se for o caso do pagamento do tributo devido essa expressão se for o caso deixa claro que está abrindo uma brecha abrindo uma possibilidade para que a denúncia espontânea seja aplicada quando a infração cometida pelo denunciante pelo infrator seja descumprimento de obrigação meramente acessória ou seja um dever instrumental nesse caso não haveria pagamento de tributo daí a frase que o CTN adota se for o caso a denúncia espontânea deve vir acompanhada do pagamento de tributo isto porque nem sempre seria o caso de se pagar o tributo como por exemplo quando a infração consistir no descumprimento de obrigação acessória já que neste caso nesta hipótese por se tratar de um dever meramente instrumental que consiste em fazer ou não fazer algo em favor do fisco não se está falando em pagamento de tributo então assim não seria o caso em tal hipótese de haver recolhimento do imposto no entanto a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não admitir a aplicação da denúncia espontânea aos casos em que a infração cometida consista tão somente no descumprimento de obrigação tributária acessória ou seja segundo a interpretação que o STJ tem do artigo 138 do Código Tributário Nacional a denúncia espontânea somente será cabível se a infração cometida pelo contribuinte envolver descumprimento de obrigação tributária principal ou seja não pagamento de tributo penso eu que esse entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça não se coaduna com a redação do artigo 138 porque desconsidera por completo a expressão lá consignada e já lida que diz se for o caso o STJ tornou com a sua jurisprudência letra morta essa expressão que o CTN adotou e há um princípio de hermenêutica que diz que a lei não contém palavras inúteis não há na lei palavras desnecessárias ora se o CTN fala em se for o caso quer deixar claro com isso que ele mesmo admite que nem sempre será o caso de exigir o pagamento do tributo admitindo portanto claramente que a denúncia espontânea fosse aplicável em casos de infrações que consistam em descumprimento de obrigação meramente acessória além do mais penso eu que a jurisprudência do STJ não levou em conta uma outra regra de hermenêutica que diz onde a norma não distingue não cabe ao intérprete distinguir ou seja se a norma legal não faz restrição não pode o intérprete criar uma restrição ora o artigo 138 do CTN ao falar que a responsabilidade por infrações é excluída pela denúncia espontânea da infração não disse se a infração em questão seria apenas aquela que consista em descumprimento de obrigação tributária principal portanto se a norma não restringiu não poderíamos nós como intérpretes restringir o campo de aplicação da referida figura no entanto apesar dessas críticas hermenêuticas que se faz a interpretação do STJ devemos considerar que é o entendimento que prevalece a jurisprudência a respeito do tema é pacífica e sobre ela não há qualquer dúvida bem para finalizar esta aula de hoje falaremos sobre um importante tema que não diz respeito diretamente a responsabilidade por infrações mas diz respeito a sujeição passiva tributária como um todo e que é o domicílio tributário o domicílio tributário é uma figura disciplinada no CTN no seu artigo 127 e o que vem a ser o domicílio tributário é interessante observar que o CTN não conceitua ele não fornece uma definição do que vem a ser o domicílio tributário no entanto há um dispositivo legal no CTN que de certa forma nos dá pistas do que vem a ser o domicílio tributário estou me referindo ao artigo 159 159 do Código Tributário Nacional que assim diz quando a legislação tributária não dispuser a respeito o pagamento é efetuado na repartição fazendária na repartição competente do domicílio do sujeito passivo então tomando por base essa redação é possível dizer que domicílio tributário é o local em que o tributo deve ser pago e quando eu falo em tributo me refiro não só a ele mas também aos seus consecutários juros multas sejam elas punitivas ou moratórias então na verdade o domicílio tributário é o local de pagamento do crédito tributário pois bem definido o que é domicílio tributário temos que definir agora onde é tal domicílio onde fica tal domicílio e a resposta para essa questão está no anteriormente citado artigo 127 do CTN que no seu caput assim estabelece na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário na forma da legislação aplicável considera-se como tal e logo abaixo tem três incisos antes de nós comentarmos sobre esses incisos vale salientar que o caput é muito claro ao enfatizar que o domicílio tributário é em regra eleito é escolhido pelo devedor então quem define o domicílio tributário é o devedor por isso que se fala que o domicílio tributário é por eleição agora não havendo eleição não havendo escolha aí sim aplicaremos conforme o caso o inciso um, dois ou três do artigo 127 por que eu disse conforme o caso o que vai definir se será aplicado o inciso um, dois ou três é a natureza do sujeito passivo é o tipo de devedor se o devedor for pessoa física aplica-se o inciso um segundo o qual o domicílio tributário será o local da sua residência ou sendo esta incerta ou desconhecida o centro habitual onde desenvolve suas atividades se o devedor for pessoa jurídica de direito privado aplica-se o inciso dois do mesmo artigo segundo o qual o domicílio tributário é o lugar da sua sede ou seja o local da sede da empresa ou em relação aos atos e fatos que configurem o fato gerador os locais em que esses fatos ocorrerem se o devedor for pessoa jurídica de direito público aplica-se o inciso três do artigo 127 segundo o qual o domicílio tributário será qualquer de suas repartições no território da entidade tributante não sendo possível aplicar nenhuma dessas três regras lembrando que essas três regras não são cumulativas nem sucessivas elas são alternativas ou se aplica um ou dois ou três mas não sendo possível aplicar quaisquer dessas regras então aplicar-se-á o parágrafo primeiro desse artigo segundo o qual o domicílio é o do local dos bens ou da ocorrência dos fatos geradores vale salientar que o fato do contribuinte ter eleito o domicílio não quer dizer que necessariamente será este o domicílio tributário já que o parágrafo segundo do artigo 127 diz que o fisco pode recusar o domicílio eleito se entender que este dificulta ou impossibilita a atividade de fiscalização neste caso o parágrafo segundo do artigo 127 manda que apliquemos o parágrafo anterior que como dito anteriormente diz que o domicílio tributário será o local dos fatos geradores ou dos bens então esta é o quadro o tratamento que o CTN dá para o tema do domicílio tributário passamos então a próxima pergunta a denúncia espontânea é possível em caso de descumprimento de obrigação tributária acessória entendo eu que sim a luz do que está previsto no artigo 138 do CTN no entanto para efeito de concursos públicos deve-se adotar o entendimento pacificado na jurisprudência do STJ que segundo o exposto restringe a aplicação desse dispositivo as infrações que consistam em falta de pagamento de tributo ou seja em descumprimento de obrigação tributária principal tornando letra morta a expressão se for o caso previsto no artigo 138 do CTN mas em resumo segundo o STJ a denúncia espontânea aplica-se somente a descumprimento de obrigação principal mas não a descumprimento de obrigação acessória respondido tal questionamento podemos fazer uma breve síntese do que foi explanado na aula de hoje começamos criticando o fato do CTN ter tratado a responsabilidade por infrações juntamente com outras modalidades de responsabilidade tributária dando a entender que seria uma categoria a parte quando na verdade a responsabilidade por infrações pode se materializar em qualquer das outras formas de sujeição passiva tributária inclusive no próprio caso de contribuintes ademais o responsável por infrações ele não é propriamente um responsável para usar a terminologia adotada pelo CTN o responsável por infrações é mais contribuinte do que responsável já que por ter praticado a infração tem relação pessoal e direta com aquele fato o CTN no artigo 136 como visto estabelece que a responsabilidade por infrações é objetiva isto como regra geral ele mesmo no entanto admite que uma lei possa criar hipóteses de responsabilização subjetiva aliás o próprio CTN com o som de exposto traz uma hipótese no parágrafo único do artigo 100 anteriormente exposto durante a aula de hoje também falamos que essa norma do artigo 136 que consagra como regra a responsabilidade objetiva aplica-se apenas ao campo das infrações administrativas ou seja o campo do direito tributário penal e não se aplica portanto aos crimes contra a ordem tributária ou seja ao campo do direito penal tributário já que neste campo aplica-se a regra da responsabilidade subjetiva exigindo-se o dolo para a configuração do tipo penal também comentamos sobre a figura da denúncia espontânea dissemos que ela é um procedimento administrativo colocado à disposição do contribuinte para que ele querendo possa confessar seu débito e com isso excluir a imposição da penalidade lembrando que a denúncia espontânea para que se configure necessita pagamento integral do débito já que não se admite o parcelamento desse débito para fins de denúncia espontânea parcelamento e denúncia espontânea são portanto institutos distintos que apesar das semelhanças não se confundem e observamos ao final que a responsabilidade por infrações é excluída pela denúncia espontânea mas desde que esta infração consista em descumprimento de obrigação acessória perdão principal aliás segundo entendimento do STJ entendimento esse já pacificado e no final da aula fizemos uma breve explanação sobre o domicílio tributário que é disciplinado no artigo 127 e seus parágrafos do código tributário nacional com estas considerações encerramos a nossa aula de hoje encerramos também por consequência o curso ministrado sobre obrigação tributária fizemos um panorama geral do assunto passando pelas espécies passando também pela análise de cada modalidade de sujeição passiva tributária e espero que tenhamos conseguido dar o programa de forma o mais completa possível agradeço a audiência até lá tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br e você também